Olá a todos sejam bem-vindos no canal que deus abençoe a todos vocês é tô aqui hoje vim molhar meu orquidário né hoje eu tô fazendo uma rega manual com a mangueira né e tem algumas plantinhas fluídas vou fazer um tour mostrando para vocês é como estou cultivando também falando né sobre as vendas no meu site o que eu tenho disponíveis tá bom eu vou trocar a câmera agora com a câmera traseira para tá filmando para vocês tá bom fique até o fim do vídeo sempre assiste os vídeos completos que tem muitas coisinhas legais interessantes tá bom eu vou mostrando e pausando para formar o vídeo para não ficar muito muito grande tá bom eu vou pegar aí para vocês dar uma olhada cultivo em cima né na parte de cima do sombrite ó bem acima para vocês verem toda uma orquidária então na parte de cima vocês podem ver ali amarelinha né vou tá pegando para vocês verem a laélia verbonem verbonem então pessoal mostrei para vocês aí como eu cultivo bem rente ao sombrite não de pega mais intensidade de calor estou cultivando né na ripinha de madeira cambará eu tenho plantas disponíveis no site né nosso site de vendas que eu vou deixar aqui embaixo para vocês a gente vem ter esse dá uma entrada né no site lá e dá uma olhada porém pessoal eu não trabalho com plantas floridas tá bom sempre quando você parar para o cliente se tiver florida né se tiver com botões né é às vezes eu coloco a planta recém plantada mas se tiver começando a raizar é que eu mando para o cliente tá bom mas eu não trabalho com planta florida tá eu trabalho só nossos valores são referente ao vegetal então tudo que vocês entrar lá no site abaixo de cada planta eu deixo lá a descrição né da planta para vocês dar uma olhada então nunca lá eu falo que a planta vai florida porque ela vai numa caixa a planta estressa então quando a planta estressa o que ela faz ela vai abortar a floração ou botão ou botões tá bom então então essa daqui é uma laélia verbonei 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 né a planta de coloração amarela aqui ela não tá muito viva né no vídeo mas era um vivo deixa eu ver se eu consigo focar melhor não vou conseguir ela é de um amarelo é um pouquinho mais forte do que esse aqui tá aparecendo na foto para vocês tá bom então né cultivado em lequinho ou em ripinha de madeira cambará com musgo na base da planta e mantida e mantida e mantida rente orquidário tá bom essa daqui é uma né leptotes unicola né de uma coloração meia um rosa misturado com roxinho né a planta bem legal para vocês verem né quatro bobinhos né o enraizamento também cultivado na ripinha de madeira cambará com musgo na base da planta essa daqui ó tem outra aqui tem uma mais formadinha aqui então cultivo ela aqui ó tem outra aqui então cultivo ela lá no telado né vertical ó aqui são essa tela pinteira né inteiro que eu faço o telado e cultivo ela aqui tá bom essa daqui a bapixiella e alperiensis né pra vocês verem uma plantinha muito legal tremendo muito né então inclusive essa plantinha tá disponível lá no nosso site tá bom lá que é 37 415 o lá que o pessoal de segurança para quem não conhece é um lacre né que nós colocamos com a numeração porque é significa que você cliente quando comprar essa planta que tiver lá crescer numerado vai receber exatamente essa planta tá bom não é o caso da sofronite vamos dizer aqui é a sofronite cerno na variedade mineira então seja aqui ela não tem lá que então ou seja aqui é padrão nossas plantas né vamos dizer então ou seja sempre que eu vendo é plantas com no mínimo três bulbos então quando eu for separar para o cliente eu posso mandar essa daqui que tem um pouco de buba mais e não mandar então a nossa escolha agora quando você compra né você cliente compra uma planta com lacre você vai receber exatamente essa planta e né que aqui eu tiro foto dela né da flor vocês podem ver a flor dela invertida não tem que virar para ficar ampla então ou seja você cliente vai receber essa planta então tiro foto dela sim tiro foto detalhada assim para o cliente vem então tiro várias fotos e disponibilizo no site para o cliente ver certinho a planta que vai estar recebendo aqui pessoal essa daqui é a ciantera teres né também é cultivada em ripinha de madeira cambará com musgo na base da planta né olha o vegetal excelente olha a brotação cultivada na ripinha né então aqui para vocês verem eu cultivo ela nessa parte de cima de cima aqui né ali em cima mais acima vocês podem ver mais né olha o o enraizamento da planta né ali ó vocês podem ver mais então eu cultivo ela bem gente a parte de cima né onde pega mais intensidade né a intensidade do sol então para vocês verem né essa daqui solta uma floração né antecipada para vocês ver planta florida hoje né então ó a ciantera teres né uma planta aí que muitos fala é uma rupícola cultivada na pedra né porém eu cultivo na madeirinha para vocês verem né ela tá molhada assim que eu acabei de fazer uma rega como expliquei para vocês no início do vídeo e o vegetal perfeito né brotação nova cultivada na ripinha e madeira cambará com musgo na base da planta mostrar para vocês aqui que essa daqui é a constante a cipoensis né então enraizamento né o vegetal né perfeito isso daqui passou a floração recente é vou ver se eu acho uma uma florida aqui para vocês dá uma olhada também cultivado com bem pouco bem pouco musgo na base da planta tá bom também ripinha de madeira cambará cambará cedo cedrinho né é misturado essas madeira que eu uso é a flor dela pessoal da constante a cipoensis é essa mas já tá passando a flor branca né com o labelo leve amarelado então já dá para vocês ter uma uma noção da flor aqui ó aqui eu tenho mais leptodes né eu tenho mais aqui o leptodes unicola tem eles aqui deixa eu ver tenho mais né aqui então ele fica nesse paredão aqui né onde é um pouco mais seco né referente né aquelas outra parte do do meu orquidário aqui ó aqui né tem essa oncídio vulcano e o lalau né então pra vocês verem né o cultivo vegetal que lindo cultivado na madeira também com musgo na base da planta também deixo ela aqui aproveitando a carona do cachepô né é mais ou menos na entre a altura né do orquidário na metade aqui né eu tenho um pouco de falinopse né então no leque de madeira deixa eu pegar um aqui pra vocês verem o enraizamento né lá no site eu tenho ela disponível vocês vão ver planta recém plantadas né então aqui eu né mando elas plantadas desse jeito no lequinho tá bom pessoal então para vocês verem o aqui eu estou cultivando ela nesse modo né coloco é um pouco de brita no vaso só para firmar ela e deixa aqui né é o modo que eu cultivo também tenho cultivada né pendurada né sem ser nesse sistema de acoplamento né para vocês verem também tenho plantas essas daqui são todas disponíveis para venda tá bom para vocês ver a qualidade todas elas falinopse violácea né emitindo raiz né a que eu vendo é aqui no lequinho né porém aqui ó eu fiz um plantio diferenciado para mim fazer um teste então né esse vaso sexta que essa daqui eu vou deixar para a minha coleção aqui ó pra vocês verem a raiz também descendo para baixo né no sistema acoplado essas bolinhas verdes é umas bolinhas de osmocute tá bom pessoal que eu coloco tenho essa daqui ó essa daqui a especiosa né falinopse especiosa cultivada no vaso plástico com substrato mix de carvão casca de pinos e um pouco de musgo mantenho ela pendurada né aqui ó nem dobra nos um álbum sofronite par de cima que nem ali vocês podem ver é um pouco de mesquitai que exige mais claridade então mais rente ao sombrite né aí depois eu venho descendo né colocando dendobre também que prefere claridade e e assim as outras mais né que um bem dobra gente ano passando a floração da coleção vocês vi ali mais mesquitai ali em cima né nem dobra né lá ela se na barina então é assim que eu faço a divisão do meu orquidário aqui é sofronite coxínea né cultivada no lequinho com musgo né mais um pouco de leptótese né então se for ver aqui ó tem outra coxínea aqui né cultivada no na casca de peroba isso daqui tá disponível lá no site pessoal pessoal né planta única o lacre 12 5 3 0 0 aqui eu tenho essa catléia máxima né com valquiriana cultivada no cachepô de madeira no enraizamento essa planta também pessoal é planta única tá lá até colar que azul de segurança tá disponível em nosso site também tá Essa daqui pessoal Ela é em desfio Em desfio Também né Pra vocês verem Cultivada Um pouquinho de madeira Também né Então pra vocês verem Tirei aqui pra Vocês dão uma olhada Mas cultivo ela Também Na parte de cima Né Do meu orquidário Né Vocês vêem aqui também tem umas maxilárias né Mais rupícula né Ali em cima né Pra vocês dão uma olhada Rente Olha o sombrite Tá bom Aqui é Sophronite serna Variedade litorânea Cultivada no nó de pinos né Também tá à venda Lá que 37 47 439 né O tamanho Nó de pinos Tá sendo Tá disponível lá no site Difícil pendurar Né Em cicla Pra vocês verem Enraizamento Mais laelia indisfield Aqui Catleia chileriana Mais arranjo de sofonites Aqui Sofonites ali Mais um arranjo aqui Mais outro aqui né Aqui mais em ciclia Né Então assim que eu faço Tem um simbídio Dorothy Stock Aqui ó Com duas hastes também Maxilaria sanguínea Aqui tem o Dendóbio Hancock né Então Tem aqui Tem Pectinata Então Aqui eu Cultivo desse jeito Pessoal Então Tudo dividido né Cada qual Eu vou Acoplando Então Vou colocar Tudo aqui né Celogene Aqui ó Pafiopédula Né Ó O vegetal Então Coloco tudo aqui ó Essa daqui é Isabela Isabela Puxela Ó Pra vocês verem Lá no site eu tenho disponível A planta recém plantada Porém ó Já Tá toda Todas vindo Enraizamento Então quando eu vou separar Pessoal Sempre Separa essas plantas Que já estão Começando Enraizar Então Né Tem um lotinho aqui Não Vocês vê Tenho mais Aqui ó Né Mais lotinho Delas ó Então Pra quem que a Isabela Puxela aí Temos Né Lá Aqui Né Que tá coberto com plástico Então As plantações na bandeja Né Essas daqui A Com parete A coxínea Aqui Bobofilo Flosch Aqui Dendóbio Né Falenope Chileriana Mais Bobofilus Aqui né Drácula Lotax Ó Pra quem Que é Drácula Lotax Nós temos Né Mais Falenope Só Né O enraizamento Ali Perfeito Aqui tem Esse Cataceto After Cataceto After Dark Que é Aquele Preto Né E Aqui Ó Mais Né Isabela Puxela Então Tem Muitas Coisas Né Aqui Uma Planta Da Matriz Da Nossa Coleção Bapixela Rian Né Da Coleção Tem Uma Das Pequenas Disponíveis Então Tem Muita Coisa Legal Pessoal Né Tem Uma Bracidium Aqui Também Tem Um Dendóbio Ali Também Então Tem Muita Coisa Aqui Pra Vocês Que Gostem Que Gostam De Orquídea Maxilária Maxilária Equitans Deixa eu ver Se Foco Melhor Pra Vocês Em breve Vou Dividir Ela Pra Fazer Muda Pessoal Como Tá É Uma Matriz Eu Vou Dividir Porque Aqui Cada Lequinho Desse É Uma Muda Então Vou Dividir Pra Disponibilizar Pra Vocês Ainda Aqui Tem Essa Celogene Gramil Folha Também Mais Um Cídio Volcano Ali Aqui É Bifrenária Bapstonia Então Tem Muita Coisa Legal No Site Pessoal Cultivamos Em Olho De Cortiça Também Temos Algumas Disponíveis Com Essa Barbosella Crassifolia Aqui Na Olho De Cortiça Então Pessoal Deu Uma Olhada Lá No Nosso Site Tem Muita Coisa Legal Perfeito E Minha Câmera Frontal Tá Meia Rua Tá Bom Pessoal Então Deu Uma Olhadinha No Nosso Site Lá Tem Muita Coisa Legal Muita Variedade Compras Acima De 100 Reais No Nosso Site Tem 20% De Desconto Né Pra Você Que Quer Tá Comprando Lá Então Ou seja Se Você Comprar 100 Você Ganha 20% De Desconto Se Você Comprar 200 Reais De Plantas Você Ganha 40 Reais De Desconto Que É 20% Né E Esse Desconto Pessoal Acima De 100 Reais É Em Compras De Plantas Tá Não Inclui Frete Tá Bom Então Pra Muita Localidade Você Acaba Ganhando Frete Grátis Dependendo Da Sua Compra Pra Dentro De São Paulo Mesmo Você Comprou 100 Reais Praticamente São Paulo Inteiro Já Sai O Desconto É O Valor Do Frete Ainda Sobra Um Pouquinho Pra Vocês Tá Bom Muito Obrigado Entra Lá No Site Dá Uma Olhadinha Nessas Plantas Vocês Viram Nós Temos Bastante Micro E Mini Orquídea Que É O Nosso Carro Chefe Tá Bom Fiquem Com Deus E Até O Próximo Vídeo Se Deus Nos Permitir